Não, medo não. Tô numa boa. Como que você acha que vai ser? Vai ser legal. Vou pedir a Liz. Eu tenho medo. Vou pedir. É a minha? Mas quem foi a ideia? Minha. Você que pediu pra comer? Eu que pedi. Faz tempo que eu tô perturbando o Jefferson. Agora o coração nosso vai sair pra boca. Ela pula, né? O coração sai da boca. A ansiedade, né? É. Sabia, vou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.